... vocês pelo atraso, mas a gente também de vez em quando é que nem noivo, a gente atrasa um pouquinho, né? Não é só a noiva que atrasa, os noivos aqui atrasam, né? Para quem não me conhece, eu sou o Silvio, para quem me conhece eu também sou o Silvio, Palmieri. Eu vou passar o microfone e pedir para cada um se apresentar, tá? Esse é o Thiago. Thiago Soré, sou instrutor de informática e robótica de funcional na cidade de Cascadel e tem um projetinho chamado Projeto Paturana de Ensino de Programação e Robótica para Crianças de 8 a 12 anos. Eu estraguei a surpresa dele. Esse é o Sirico. Boa noite, né? Meu nome é Marcos Sirico, o pessoal me conhece como Sirico. Eu sou um assistido, quer dizer, eu sou um aposentado da Itaipu, da usina hidrelétrica. Sou aposentado há três meses. Tenho 60 anos de idade. Acompanho esses caras aqui há uns 15 anos. Sou o responsável pelo Latino Air, junto com esse pessoal aqui. Todos eles trabalham com a gente. Ninguém é dono da Latino Air. A Latino Air é das pessoas. Nós só organizamos a Itaipu para vocês. E... Trabalhava na área de suporte. Na parte de suporte técnico, mas mais com Linux do que com Windows. Mas tinha Windows também. E é isso. A gente vai falar um pouco para vocês sobre o assunto que está no slide. Esse aqui é o Luciano Lourenço. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luciano Lourenço. E conhecido como Luciano também, só. Simplesmente. Eu sou designer gráfico. E também faço parte da comissão organizadora do Latino Air. E estou aqui nessa mesa redonda para bater um papo com vocês. Sobre esses assuntos. Ok? Então, vou continuar. Eles se apresentaram mais. Eu só falei quem eu era. Muita gente me conhece. Sou do veterano da Campus Party. Já trabalhei em diversas empresas. Hoje eu trabalho no Grupo Muti. Que é uma empresa internacional. Ela é do Paraguai. E tem diversos segmentos espalhados pelo mundo da empresa. De outros setores. Hotéis, restaurantes, fábricas. E celulares também. Que depois eu vou falar um pouquinho da OPPO. Por isso que eu estou aqui de verde. Nosso pessoal está ali também. Vai ter surpresa daqui a pouco também. Então, vamos começar a falar um pouco a respeito da nossa evolução hardware, software e humana. Porque tudo corresponde a isso. Não existe uma evolução sem ser esses três passos. Gente, só uma pergunta. Vocês estão conseguindo ouvir bem a voz? Tranquilo? Legal, então. Então. O Sirico pode começar a falar da ideia do slide aqui para a gente entender. Bom, pode acontecer que no meio da minha conversa eu entusiasmo e mude o meu tom, mas não é um tom de maldade. Eu sou o cara de gente boa. Eu tenho uma preocupação muito grande com vocês. Quem tem mais de 40 anos aqui? Três pessoas. O resto tudo é menor. Eu tenho uma filha de 36, uma filha de 30. E tem uma preocupação muito grande. Aquela moça lá mentiu a idade. Ela falou que tem mais de 40. Não tem, não. O interessante é o seguinte, gente. É muito tranquilo falar com vocês na posição que eu estou por ser aposentado por uma empresa do governo. Eu aposentei com 43 anos e 7 meses de NSS em outubro do ano passado. Então, se eu estou quase igual ao nosso, ou não sei de quem é o presidente da república lá que quer ferrar com todo mundo com essa questão da aposentadoria, porque é um louco. Mas o que eu tenho visto nos últimos 15 anos é que a gente tem passado um problema muito sério, que é gerar conhecimento com renda. Conhecimento nós temos. Vocês são todos ninjas. Tem um monte de cara fera aqui dentro. Mas como é que a gente vai manter esse pessoal? Então, esse é um dos assuntos dessa conversa aqui. Como é que a tecnologia... Nós temos um monte de gente talentosa, mas a gente não vê o pessoal ganhando dinheiro. Não é ser milionário, não, gente. É sobreviver mesmo. Conheço pessoas excelentes que estão passando aperto porque não tem como ganhar dinheiro. Não sabe ganhar dinheiro. Então, esse é o trabalho que eu vou falar sobre isso quando chegar a minha parte para falar um pouco sobre makers. A gente tem conhecimento, tem boas ideias, tem um monte de coisa, mas a gente até consegue entregar o produto, o protótipo do produto. Mas a gente não consegue viabilizar esse produto no mercado. Eu falo isso assim... Quem mexe com o drone? Tem alguém que mexe com o drone aqui? Já brincou com o drone, que usa o drone, né? Eu acabei de falar hoje com o rapaz de Cascavel sobre essa situação. A gente vai fazer evento no interior do Brasil, em áreas... Eu estava lá em Santa Tereza, no Espírito Santo, uma área que tem café pra caramba. Tem lá o IEF, o Instituto Federal, com um monte de cursos legais. Um monte de fazendeiros, sabe? Os caras fazendo drones dentro do Instituto Federal. Mas não tem divulgação nenhuma. Então, o fazendeiro de lá manda buscar uma empresa lá em São Paulo, lá em Vitória, e gera renda lá em Vitória. A renda não é gerada lá fora, nos Estados Unidos. O cara manda um pacote pra você, um drone na caixinha, né? E um instrutor pra mexer com o drone, pra fazer levantamento. E todos aqueles dados que você fizer levantar, eles vão ser processados fora daqui também. É isso que é a preocupação da gente. E é isso que eu tenho visto acontecer. Eu faço a Latino Air. Não sei quem conhece a Latino Air. A Latino Air é um evento que tem... Vai fazer... Está fazendo 15 anos esse ano. Nós estamos fazendo a Latino Air. A gente faz a Latino Air. Eu falo, eu faço. Mas todos eles fazem. E a gente tem uma preocupação muito grande, porque o tempo está passando. A gente vê um monte de gente repetindo todo ano, fazendo as mesmas coisas ou coisas melhores. Mas a pessoa não consegue evoluir. Sabe assim? Não consegue evoluir porque não consegue ter renda. Ninguém vê. E quando vê, acha que é amigo. Sabe assim? Ah, não. Eu vou chamar o Luciano pra fazer pra mim. Luciano é meu camarada, faz um preço legal. Sabe assim? Isso é muito ruim. O cara é um empreendedor. Ele monta uma empresa de software, de hardware, seja o que for. E chama um amigo dele que é ninja pra caramba no produto. E quer pagar nada pro cara. Sabe assim? Isso precisa acabar. A gente precisa acabar com isso. Sabe assim? Porque não tem condição. Isso é uma injustiça muito grande. Eu vejo os caras construindo aqui coisas. Mas assim, você acha que comprar uma impressora 3D é barato? Manter insumo de uma impressora 3D. Aí eu comprar uma placa de raspi belge. Beleza. Custa 15 dólares. Mas pra quem tem gente que não tem grana pra comprar uma. Porque tem que comprar ferro de solda. Vai ter que comprar uma estação de solda. Vai ter que comprar um monte de coisinhas. O cara não tem grana pra ficar colocando nisso. Porque o outro camarada vai pedir pra ele fazer alguma coisa na faixa. Não, vou comprar um preço em barato. Preço de custo. Isso não paga esse mercado pra ninguém. E isso que a gente tem notado nas coisas, gente. Então, eu vejo que a discussão aqui é uma coisa muito mais séria. Você vai na universidade. Você vai pro curso técnico. Você vai pro seu curso de especialização. E não tá tendo retorno. Não tá. A gente já difícil arrumar emprego. Eu falo algumas coisas. As pessoas falam comigo assim. Eu não sei. Tem alguém do Paraná aqui? Você é do Paraná? Então, eu vou te dar um número pra vocês. Pra vocês entenderem. Quando a gente vai falar sobre tecnologia livre. Sobre custo das coisas. Nós estamos no ano de 2018. Em 2014. O nosso custo. O que foi gasto com o governo. O Brasil gastou na área de TI ticket. 147 bilhões de dólares. Esse foi o dinheiro que foi aumentado. Nas duas áreas. E nesse mesmo tempo. 78 bilhões. Quem movimentou foi o pessoal de telecomunicações. As teles que movimentaram esse dinheiro. O resto foi o governo. E algumas empresas brasileiras comprando hardware e software lá fora. Beleza? O déficit entre a nossa balança comercial de tecnologia pra fora era de 32 bilhões de dólares contra nós. O agronegócio do Paraná. Eu sou mineiro e moro no Paraná. Movimentou 29 bilhões. Então, assim. Você imagina bem. Um estado do Paraná produz tudo. Trabalha o ano todo. E não conseguir pagar. Fechar essa conta. De licenças. Por quê? Lembra do drone? Eu não sou contra só proprietário e rádio proprietário. Eu sou contra esse dinheiro e ir embora. A gente precisa cuidar. E quando a gente faz isso com um cara de maker, a gente tá fazendo a mesma coisa que eles fazem com a gente. A gente ganha o dinheiro, mas o cara que produz não tá ganhando porcaria nenhuma. Tem aqui, é uma festa bacana, todo mundo bacana. Mas trazer um case aqui, a gente paga a passagem, paga a inscrição, paga tudo. Isso custa dinheiro. A gente tem que comer. Tomar um café é sete conto. Não sei quanto custa o refrigerante aqui. Não sei quanto custa. É caro. Eu sou veterano, eu sei o que eu tô falando. É caro. É muito caro. Tem algumas coisas aqui que você tem que deixar o rim junto. Só que é assim. A gente sabe que é caro, mas a gente vem. Então, o que eu quero deixar pra vocês, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, olha. Façam movimentos. Compareça a eventos como esse aqui. Participe do evento. Mesmo que você venha, assista um minicurso ou vai sentar com alguém. Eu vejo que tem muita oficina aqui. Tem as oficinas pra quem mexe com robótica. Tem outras áreas também. O maker não só mexe com eletrônica, não. O maker mexe com qualquer coisa. O maker é fazer. É querer fazer. Mas não esqueça que quando você está fazendo, ou está vendo alguém fazer, ou contratar alguém para fazer, essa pessoa também tem que alimentar. Ela tem que crescer junto com você. Não é ser explorada, não. Esse é o que eu acho que está acontecendo. A gente tem explorado demais dos caras do maker. Não é só do maker, não. Dos pessoal do desenvolvimento também. O cara vai fazer um site só porque o cara é meu amigo e tem que ser mais barato. Qual o problema da gente? A gente cobra do cliente uma nota X, que você acha que é o valor justo. E do seu amigo que te ajudou, você quer ferrar com ele? Eu quero tomar cerveja igual ele. Você toma uma cerveja de 20 contas, eu tomo uma Itaipava de 2 contas. Legal pra caramba isso, né? Eu tenho um notebook lá para games e o cara lá tem um celular que ele pode só usar no celular. Ele nem conseguiu jogar com um notebook, ele conseguiu ainda. Então, isso é uma coisa que incomoda muito a gente. E essa questão da tecnologia, nós estamos vendo aqui que é muito rápido a evolução. É muito mais rápido que você imagina. E aqui, eu estava aqui agora, o Tiago está ali, aquele que está ali filmando, o Tiago Lima, que, quando eu falo dele, eu falo que ele, para mim, é um grande ninja. Quem já assistiu palestra dele, esse cara manda ver demais, trabalha pra caramba. Eu fico impressionado porque, assim, eu não conheço o Tiago há muito tempo, não. Eu conheço o Tiago desde uns 2, 3 anos só. Mas, assim, eu fico assustado com o conhecimento dele, com a generosidade dele, explicando as coisas para as pessoas. Quem dera, se eu fosse um cara igual esse cara aqui, estou puxando o saco dele, não. Ele está ali filmando, mas ele é um cara com muita gente boa mesmo. Mas a gente não tem, assim, sabe, um final legal dessa coisa. Quando me chamaram para a gente falar aqui, era para a gente falar sobre por que que o movimento, por que que a Latino Air colocou o Maker dentro da Latino Air. A Latino Air não tinha Maker. A Latino Air tinha uma robótica livre, que está o Tiago aqui, que já trabalhou. O Sudré, que trabalha, que trabalha, que tem lá o evento, faz parte desse evento. E a gente precisava crescer, porque a gente tinha um nicho de mercado. Surgiu o pessoal do Maker, surgiu o pessoal da robótica, surgiu os caras que são uma outra característica de pessoas, que a gente não tinha conhecimento. E resolvemos levar para a Latino Air. A Latino Air acontece dentro da Itaipu. Então, quando fala sobre Itaipu, é uma usina de vocês. A usina não é minha, não. Eu nem trabalho lá mais. Continuo fazendo a Latino Air? Continuo. Mas o que eu vejo é o seguinte. Para quem foi na Itaipu, quem já foi na Itaipu, teve a oportunidade de ir, eu gostaria que tivesse uma Itaipu em cada cidade do Brasil. Pela qualidade que tem as escolas dentro da Itaipu. A Itaipu tem universidade dentro dela, tem centro de pesquisa, tem um monte de... A Itaipu tem um parque tecnológico. A Itaipu hoje tem 2.100 funcionários, empregados, do lado brasileiro e do Paraguai, somando tudo. Só o parque tecnológico tem quase 7 mil pessoas dentro da usina. E essas pessoas não tinham emprego há 12 anos atrás. Elas formavam... Eu já dava aula na universidade, eu já cansei de ver amigo meu formado em centro de computação, trabalhando de caixa de supermercado em Foz do Iguaçu, ou passando muamba no Paraguai, porque não tinha emprego. Você que mora em Foz, não sei se você mora em... Você é de Foz, né? Você deve ter visto essa situação. Você tem amigos seus que passavam muamba, né? A gente não tinha oportunidade. Eu não estou falando que a Itaipu é a oportunidade de tudo, mas tem uma oportunidade. E o que eu quero para... O que eu quero para mim, é o que eu quero para vocês. O que a gente quer é essa coisa assim, é desenvolver tecnologia. Então, o que eu recomendo é pegar toda essa parte de conhecimento que vocês têm aqui, e não é só de tecnologia, não. Ali no outro palco está falando um cara de Alagoas, que é um professor, que é da área de ciência de computação também, e faz sobre negócio. E os caras estão muito bons nesse negócio. A gente está conversando com as pessoas, a gente tem notado que... A gente fala às vezes com uma pessoa assim, ah, mas eu não preciso disso, não. Você pode não precisar nesse momento. Você vai para aprender tecnologia, não seja só mais um, não. Seja o cara da tecnologia, seja a pessoa que tenha conhecimento, aprenda, esforce, perca horas. Você pode beber cerveja, você pode ir para a balada, pode fazer tudo. Continue fazendo tudo. Mas melhora um pouco, dedica um pouco mais para essa coisa. Eu não ia fazer isso, não tinha previsto fazer essas coisas. Eu vejo aqui, está aqui o meu amigo Tiago, que é professor. Ele vai falar, eu vou parar de falar um pouco, eu vou deixar, vou falar no final, que eu quero falar com vocês mesmo. Ele é um professor de Cascavel, no Paraná, que mexe com... Robótica. É o Baker. Com a ideia das crianças. Como eu trabalho com crianças de 8 a 12 anos, a gente influencia essas crianças. Eu não faço a robótica para que ela saia técnica. Eu saio trabalhando o conhecimento dela para atividades pequenas do dia a dia e que principalmente reconheça o trabalho humano em cada objeto do seu cotidiano. que ela saiba que teve o pensamento de alguém para fazer um liquidificador, atingir e chegar no celular, tem o pensamento humano e é que ela valorize esse pensamento. Ou seja, que ela seja ética e adquirir o equipamento pelas vias corretas, evitando certas situações que podem pôr ela em conflito com a lei. Eu trabalho com comunidades de média a baixa renda. Então, eu sempre estou trabalhando esse caminho e dando oportunidade no futuro que tem como sobreviver. Tem que se dar valor. E a tecnologia hoje que se fala é IoT, é robótica, é automação e trabalho humano. Reconhecimento do trabalho humano. E o Taturana está aí para todo dia, toda aula estar trabalhando no contexto dessa criança, do psicológico dessa criança com uma pegada bem pedagógica em conflito, não evitando separar a escola da educação de pais. E a gente sabe que essas crianças muitas vezes não têm a visão do pai e alguns alunos meus sou eu o mais próximo que eles têm do pai. E eu agradeço o Sirico que toda vez que eu visito ele em Foz, ele me dá um presente, eu venho trabalhar com as crianças e eu falo, quando vocês estiverem no quinto ano, vocês vão conhecer o Sirico. Eles esperam muitas vezes um ano, dois, para conhecer esse cidadão aqui que tem um coração maior do que o mundo. Então, gente, eu vou pegar aqui ganchos aqui, né? Eu seria que ele vai falar mais um pouco sobre por que que o Latino Air agregou o movimento maker lá dentro do Latino Air. E, assim, é uma coisa que eu observo lá no Latino Air e gostaria de observar aqui, gostaria de observar em outros eventos, em outros congressos de estudantes, né? Porque no Latino Air você junta os makers, junta o pessoal de robótica, junta o pessoal que está criando soluções, está criando ferramentas, está criando negócio. Só que, assim, qual que é a diferença do Latino Air? Lá você tem você tem o empresário e você tem o futuro empresário lá olhando aquilo lá. Entendeu? Você tem o estudante, você tem a pessoa que se formou, você tem a pessoa que vai se formar e ela está observando aquilo lá. Então, assim, às vezes, assim, muitas vezes, o pessoal que mostra um projeto já sai lá com aquele projeto encaminhado para alguma empresa ou para algum nicho. Certo? E o que que acontece? Ele falou do Espírito Santo, nós falamos do Espírito Santo e eu vi uma coisa, assim, complicada, uma coisa meio alarmante. Por quê? Você tinha na mesma cidade, né, em Santa, Santa Maria? Você tinha... Desculpa, Santa Tereza. Você tinha um pessoal que mexe com a agricultura e o pessoal falando como eles trabalham com a agricultura lá. Qual que... Quais são as ferramentas que eles necessitam, que eles... eles alugam soluções e eles precisam de um drone para... para... para mapear mapear a plantação, para ver a umidade do ar, ver a umidade do solo, distribuição de chuva. eles têm que pegar essa solução e gastar uma fortuna naquilo lá, entendeu? E dali a pouco o cara sai da sala, depois de ele ter falado todo o investimento que eles fazem naquilo, né, em soluções fora, né, está empregando uma pessoa que não mora lá em Santa Tereza, né, e aí o que acontece? Entra a outra palestra de um rapaz que chegou lá e está com essa solução na mão. E aí o cara fala exatamente a solução que o outro cara precisava, ele vem e apresenta, entendeu? Então não tem essa ligação, não tem, por exemplo, o empresário vai lá para ver o empresário e o maker vai lá para ver o maker, né, e isso daí eu acho que a conta não bate, né, eu acho que assim, você tem que fazer um evento mais para os empresários, que nem acontece aqui, dos empresários observarem o que as pessoas estão fazendo, o que os desenvolvedores estão fazendo, o que os makers estão fazendo, como acontece no Latinoé, certo? e a maioria desses eventos não tem isso daí, então isso daí é meio preocupante e o Latinoé ele agregou para fazer isso daí, para juntar a necessidade, né, com quem supriu essa necessidade, certo? certo? Certo, os três aqui me conhecem, algumas pessoas aqui me conhecem também, eu não sou muito de esperar, eu sou muito de fazer e eu sempre abraço causas que eu enxergo o que eu penso que é sempre a evolução humana, hardware, software, mas sempre pensando na sua comunidade, no seu local, para que a gente possa gerar produtos, eu vou ser um pouco mais ousado agora, meus amigos, já que o empresário não vai até o maker e o maker não vai até o empresário, nós do grupo Multishoppings vamos estar aqui hoje e amanhã, eu estou com mais dois elementos do grupo aqui, eu sou o responsável técnico pelo grupo, eu estou com o gerente comercial do grupo e estou com o gerente de marketing do grupo que eles estão ali, vocês vão ter até domingo de manhã, vocês podem passar isso para os amigos de vocês tudo, que estão aqui e fizeram projetos, apresentem projetos para nós, convençam que os projetos de vocês são bons, nós vamos investir nesse projeto, se vocês convencerem a gente, não tem número de projeto, quantos projetos bons chegarem, nós vamos investir, mas vai ter que convencer que o projeto é bom, é vendável, é uma solução que vai agregar valor para algum segmento de mercado, eu estou falando como um anjo investidor, estou, só que a gente também tem que pensar o lado comercial, nós queremos vocês criadores de solução como sócios e fazer esse meio de campo que o Sirico sempre fala, as pessoas sabem criar as coisas, mas não sabem vender as coisas, não é Sirico? Nós temos esse know-how, eu não tenho know-how de venda, mas eu tenho o meu gerente de vendas, eu tenho meu gerente de marketing, eu sou o técnico, então a gente quer ajudar vocês a fazer isso também. Eu acho que uma das coisas que a gente não pode esquecer, primeiro vou lembrar aqui o seguinte, quando a gente fala sobre Latino Air, Latino Air é melhor que nenhum evento, Latino Air é um evento também, é uma preocupação que a gente tem da Latino Air, mas aqui é muito organizado, aqui tem muita coisa legal, eu fico impressionado como que essa organização mantém esse bando de gente aqui, porque é muita gente com cada um, com cada um numa tribo, mas o que me deixa assim, claro que é só, não estou preocupado com o que acontece aqui, estou preocupado com o que acontece em outros locais, às vezes você vem para a Campus Party e fala assim, pô, eu vou lá a Campus Party, alguém fala assim, ah, mas aquilo é um lugar de malucos, alguém é nerd, não sei o que, você sai um empregado e fala, não, você pode ir lá, tem um monte de ideias boas, o que precisa ser é vistas, sabe assim, a gente precisa sair do quadrado da gente, a gente precisa deixar de ser egoísta e ver só com os olhos da gente, então assim, fala, ah, se eu tivesse o tempo que esse cara até eu faria, a gente não pensa desse jeito não, pensa assim, puxa vida, que massa, né meu, esse cara precisa de alguém para ajudar, você é um bom programador, tem um cara lá que mexe com robótica e que tem pouco conhecimento de programação e você tem a solução para ele, com a ferramenta, conversa com ele, troca um e-mail, vai lá e bate um papo no WhatsApp, no Telegram, onde vocês quiserem, comece a participar com ele dessas situações, traga os seus gerentes quando vocês são empregados, traga outras pessoas para conhecer aqui, pergunte para os caras das mesas, os caras das mesas querem perguntar, eles gostam de informar, eles não vêm aqui para mostrar, só para mostrar, não, porque eu acompanho um monte deles que ficam quatro, cinco meses montando algo para mostrar para vocês aqui, para todos que estão aqui, o pessoal, lá o Casey Mons que montou o Homem de Ferro, que está o Hulk aí, eu lembro o trabalho desses caras, o Alexandre que está ali, que o cara manda ver para caramba, tem um monte de gente boa nesse lugar aqui, não estou falando, vou trair dois, mas tem milhares de pessoas aqui dentro, gente boa mesmo, e pessoas com talento, com conhecimento, não só conhecimento, não, com generosidade, ninguém vai vir ajudar a gente, isso é tranquilo, não pense que os americanos vão vir aqui ajudar a gente, não, não vão, a única pessoa que pode ajudar a gente, é a gente mesmo, não tem outra forma de ser ajudados, assim, precisa tirar esse manto que cobre a gente, de a gente achar que pode fazer tudo sozinho, eu tenho pessoas que vêm aqui, de todos os lugares, conheço pessoas assim, que dedicam a vida, o tempo todo dele para ensinar crianças, adultos, adolescentes, a mexer com eletrônica, a mexer com robótica, a programação, apareceu mais um louco ali, o Egito ali, porque, gente, não é brincadeira, eu não sei se vocês conhecem, tem um cara, vocês podem procurar na internet, se chama Cicero Moraes, ele tem um site chamado cogitas, cogitas.com, ele é um especialista em 3D, a gente conheceu esse cara, garoto, o Cicero é um cara novo, ele é lá de Sinop, no Mato Grosso, se quem não conhece Sinop, Sinop é lá quase no fim do mundo, esse é um lugarzinho bem pequenininho, esse cara começou mexendo com um pouquinho de 3D, hoje dá aula para a perícia da Polícia Federal, ele faz reconstrução florence, trabalha para o governo italiano, para o Vaticano, reconstruindo imagens de fósseis, essas coisas todas, mas eu nunca conheci um cara tão generoso na área dele, porque qualquer coisa que você perguntar para ele te ensina como fazer, e está lá, vivendo a vida dele. E isso é uma das áreas que eu falo com você, e hoje ele faz tudo isso. quando o Silvio comentou aqui agora, eu não vou estar aqui domingo, mas se vocês quiserem tentar, não tentar, se vocês quiserem participar, eu vou deixar aqui, vou estar aqui amanhã, eu vou achar, eu não sei qual palestra, vou ver quem é os palestrantes que eu conheço, a gente vai deixar duas passagens para ser sorteado para Força do Iguaçu para Outubro, a Cristina, que está ali atrás, aquela ali, que dá aula no Instituto Federal no Goiás, sempre está lá com a gente também, ela é da área de segurança, ela é da área de robótica, essa é da área de tudo, essa é outra também daquelas fora da casinha, da caixinha dela, e assim, a gente tem sempre, quando eu falo para vocês, vou sortear, não é sortear um ingresso para vocês não, vou sortear uma viagem para vocês, vocês vão para a Latinoé, duas pessoas vão para a nossa conta, chegam junto com os palestrantes, ficam no mesmo hotel dos palestrantes, tem as mesmas regalias dos palestrantes e devolvemos vocês aqui, chegam na terça-feira e voltam no sábado para Força do Iguaçu. Posso fazer uma obsessão aí? Eles vão ter mais uma regalia que os palestrantes não têm. Carlos, nós vamos buscar essas duas pessoas que foram sorteadas pelo Latinoé de limousine no aeroporto de Foz e levar para dentro do evento de limousine. Posso fazer isso, Círico? Mas, claro, o negócio é o seguinte, não estou falando isso que nós somos bonzinhos, não, a gente quer o seguinte, que vocês vejam com seus olhos, que vejam aqui também, mas vejam aqui, tem um monte de coisa legal para ver, aproveita isso aqui. Se você não puder, se você não gosta de ser um maker, às vezes você gosta de escrever, converse com o maker, pergunte se você não quer que ajude ele, porque às vezes o cara faz, quando eu falo maker, é na parte de quem conhece que mexe com a programação, porque tem maker que mexe com madeira, essas coisas todas que também não envolvem a programação. Mas, assim, você, é igual ser amigo da escola, não sei se alguém já foi amigo da escola aqui ou já foi amigo da escola, nem assim, você não precisa ser um especialista naquilo, tem que fazer o que você gosta. Eu mexer com informático, mexer com eletrônica e mexer nas escolas com isso, mas já peguei pincel, já fui pintar, nem sou um bom pintor, e o que a gente vê é que precisa melhorar. E vocês acham que São Paulo é legal pra caramba, é um país, na verdade, quando eu venho em São Paulo eu fico impressionado com o tamanho da cidade, quem está de fora, tem muito mais para quem está de dentro, a pessoa de dentro não vê muito, mas tem muita coisa boa lá fora também, para quem não é de São Paulo, a gente precisa desapegar um pouco também, precisa correr riscos. Olha, eu não tenho emprego legal em São Paulo, eu vou fazer um concurso para o interior de São Paulo, para o interior de Minas, para Minas Gerais, para o Paraná, para o Nordeste, precisa fazer, sabe assim, porque tem muita coisa legal lá fora também, e os lá fora também podem vir fazer concurso para morar em São Paulo, para melhorar a parte de escola, tem muito curso em São Paulo, e o que a gente quer que vocês façam é que preocupe um pouco mais com os outros. Essa é uma coisa que eu carrego sempre, eu sou um cara que a vida foi muito justa para mim, muita, e quando eu falo isso, eu não ganhei nada de graça não, o que eu sou, eu fiz concurso, entrei, beleza, eu sempre trabalhei para o governo, eu trabalhava na Uzi Minas, na Semiga em Minas Gerais, eu fui emprestado para ficar dois anos na Itaipu, e acabei ficando 31, saí da Semiga, entrei na Itaipu no concurso, e fiquei na Itaipu, eu falei aqui, eu tenho seis filhos, eu tenho dois casamentos, tenho duas filhas no primeiro casamento, a minha mulher tem um casal e nós temos um casal, então os meus, os delas e os nossos, né, todos eles estudaram escolas do governo, os meus filhos estão proibidos de reprovar na escola, porque eu sempre falo isso e falo sempre nas minhas palestras, quem paga a escola, fala com meus filhos, quem paga a escola de vocês, não tem de eu pagar a escola dele, do filho dele, porque eu, para quem não sabe, ou se alguém sabe, quem trabalha para o governo, empresas como a Itaipu, como essas empresas grandonas, tem escola paga pela própria empresa, os filhos têm escola paga, que eu não acho uma justiça, eu não acho, eu não vou falar com você que é uma justiça não, mas eu acho que todo mundo tem o mesmo direito, é uma questão de direito e a oportunidade que eles têm é muito maior das oportunidades que as pessoas que pagam, porque assim, se eu não pago a escola para o meu filho, não tem a obrigatoriedade que a empresa dá, eu posso investir no meu filho em outros conhecimentos, aprender línguas, aprender outra coisa, tem uma oportunidade melhor, eu não tenho nenhum filho que estudou em escola particular no curso superior, todos eles foram para a escola pública, porque assim, não é justo, você já ganhou tudo, sabe assim, então você tem que ter esse esforço, você é melhor, você não é que é melhor, você tem obrigação, sabe, de sair melhor nisso, e quando a gente fala sobre isso, é porque não se acomode, a vida não é a gente achar que não vai dar certo, vou ficar nessa vidinha aqui, mentira, a vida não é isso não, a vida, a gente que toma o destino da vida da gente, a gente precisa trabalhar, precisa esforçar um pouco mais, a gente precisa ser generoso também, porque é o seguinte, eu falei com o Sione hoje, falei, Sione, não tem como dar errado, se você, é gratidão, se você faz uma coisa legal para a pessoa, é gratidão, ela acontece na sua vida, automaticamente, isso aqui é um discurso de, eu nem sou, nem, eu sou pastor não, não tem nada a ver com o pastor, não vou pedir dinheiro para vocês, não vou pedir nada, o que eu quero é que vocês vivam melhor, sabe, porque, quando eu, esses caras são muito modestos, o Luciano, quem mexe com o Linux aqui há muito tempo, alguém mexe com o Linux, alguém conheceu o Curumim, né, aqui ó, todas as imagens do Curumim, quem fazia é o Luciano, o Luciano é um, ele é designer, mas ele é um designer ninja, se eu mostrar para você o que ele faz aqui, você fica encabulado, os desenhos que ele faz, então, quando o Silvio, o Palmeire que está aqui, conheço o Silvio há uns 15 anos, não é Silvio? Uns 15 anos, o Silvio, foi um dos primeiros caras que eu vi assim, que gostava de mexer com sites, essas coisas todas, quando o pessoal programava HTML, tipo texto, o Silvio já fazia HTML, HTML, legal, né, era bem legal, e sempre foi bom nisso, e tem um coração muito grande, ele é bom de prato também, ele come bem, gosta de coisa boa, e eu tive o prazer de conhecer o Tiago através do Silvio, sabe assim, e algumas coisas me emocionaram, porque assim, serve para os nossos irmãos, para a gente mesmo, para a vida da gente, de conhecer o Tiago, conheci o Tiago em Foz do Iguaçu, depois vi o Tiago com os alunos dele na Latino Air, os alunos dele, qual a idade dos alunos? quando chega lá tem 10, 11 anos, mas ele já dá aula para os meninos, mas... sim, começa com os 8 anos, tudo menininho, tudo fazendo robô, você fica assim, impressionado, e o que é legal, é que quando os meninos chegam, ele apresenta, ele até chora, ele fica tão emocionado, porque os meninos, sabe assim, menino de 8 anos, dando aula para marmanjo, que é muito bacana, sabe assim, isso é muito gratificante, e não é difícil, gente, não é difícil mesmo, a gente precisa trabalhar para ganhar dinheiro, mas o dinheiro não é tudo na vida não, sabe assim, o prazer de ganhar, de valer o dinheiro, é muito melhor, então, o que eu quero, o que eu volto a falar é assim, então, a gente vai pegar uma palestra, eu vou ver aqui quem vai palestrar, eu vou dar as duas passagens para duas pessoas, a gente vai fazer um sorteio, não sei... Não, 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 eu quero dar oportunidade para todo mundo que estiver assistindo, independente de qualquer coisa, se vocês vão estar ou não, a gente vai pedir para anunciar nas outras também, nas outras palestras, sabe assim, e não é porque a gente quer que a palestra encha, não, o que a gente quer é o seguinte, a gente quer que vocês vejam essas coisas com outros olhos, que precisam ver, sabe assim, conversa, olha, eu chego aqui, eu olho os caras trabalhando, pessoas que eu nunca vi, pessoas que são muito mais novas do que eu, pessoas que eu conheço há 20 e tantos anos, sabe, lidando com essa situação muito tranquila, e às vezes a gente pensa assim, pô, mas eu não quero mexer com informática, eu não quero mexer com eletrônica, não sei, eu trabalho, trabalhei numa empresa que, um analista legal lá, um analista de suporte da Itaipu legal, ganha 22 contos por mês, 23 contos por mês de salário base, isso é muito bom, sabe assim, e não é um dinheiro roubado, não, isso não é um dinheiro de deputado, senador, não, bacana, isso é um dinheiro que você foi lá e trabalha dia e noite para ganhar esse dinheiro, com a sua competência, pode ser técnico eletrônico, pode ser engenheiro civil, pode ser engenheiro mecânico, elétrico, pode ser designer, pode ser biólogo, pode ser o que for, tem salários justos, mas o esforço é da gente, não é, ninguém vai te dar salário porque você é bonito, a não ser que você seja uma modelo internacional, você pode conseguir, mas o que a gente tem feito, é, assim, é convencer as pessoas, que elas precisam melhorar, a Cristiane está ali, ela sai lá de Goiás, ela vem nos eventos, vai num monte de eventos, e você acha que a gente, ninguém vem em evento, falar em evento aqui, você sabe que ninguém recebe para falar nesse evento, a gente vem numa situação, muitos vêm por conta própria, para palestrar, não é assim, você ganha alguma coisa aqui? Nós não, nós do nosso movimento, da nossa ideologia, a gente nunca recebe, tem pessoas que recebem, vamos ser sinceros, não é o caso, é a minoria, sabe assim, você pode fazer um evento na sua escola, leva as pessoas na sua escola, chama o seu amigo aqui, olha, tem um monte de gente de São Paulo, quem é de São Paulo, vou convidar o Luciano para fazer uma palestra para mim na minha escola, eu sou um cara de designer, eu sou um cara de barra maior, publicidade, eu trabalho com eletrônico, eu vou chamar um cara para ver eletrônico, a gente precisa fazer isso, então, fica assim um recado, eu volto a falar, hoje eu conversei aqui com o pessoal de e-mail, que conversei com um amigo meu, que é um amigo de coração mesmo, ele falou comigo assim, Marcos, ano passado eu fiquei desempregado, eu não parei de fazer meus robôs, sabe assim, ele faz robô educacional, faz robô para criança, para ensinar a criança, e é muito foda isso, sabe assim, é muito difícil, sabe assim, então, porque, é, precisa de ajuda, sabe, não precisa de dinheiro não, gente, precisa de ajuda para fazer as coisas, porque quando o cara resolve, ser maker, não importa a área, para, ou chama maker, chama, a gente chama de empreendedor social, né, que é um cara que faz para a sociedade, ajude, sabe assim, não arrume desculpa, eu era, até meus 32 anos, eu arrumava desculpa, porque eu não tinha tempo para porra nenhuma, eu sempre falava, não tem tempo não, sabe, mas é um blá 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 blá, isso é igual quando você dá aula para um aluno, você dá aula no curso, o curso de ciência de computação é muito legal, porque você anda no aula, o cara no, no final do ano, sabe o que ele fala com você, os alunos que são meia boca, ele fala assim, a pessoa não quer dizer, eu não vou estudar não, porque eu estou muito cansado, o cara, o que esse cara fez? Construir o mundo, vai ficar cansado, um ano descansando? sabe assim, o que a gente precisa arrumar é tempo, acabou, a gente precisa só o seguinte, a gente precisa, no máximo de uma hora por semana, para ajudar alguém, vou falar com vocês uma coisa, quando vocês tiveram muita preguiça para fazer alguma coisa, achar que não tem tempo, pegue um livro, e leia para um cego, para vocês verem, lê quatro páginas de um livro cego, vai demorar uns 30 minutos, você vai ver a gratidão dele para você, vai sentir tão bem, você vai dizer, eu preciso fazer mais isso, esse é o recado, que a gente vê assim, está todo mundo aqui bacana, mas a gente precisa também olhar o lado social, a gente não precisa ter vergonha, a gente não tem que ter vergonha de nada, a gente não sabe, a gente aprende, pergunte, seja audacioso, tem um informático, tem um monte de youtuber escrevendo, um monte de coisas gratuitamente, não vejo ninguém lá, o cara lê, e é capaz dele fazer uma apresentação, em cima da apresentação do cara, e nem citar o coitado do cara, o cara está lá, a gente vai lá, vai lá e copia uma receita, faz a receita, e chega para o amigo, pô Luciano, fiz um peixe hoje, puta merda, não Luciano, eu fiz uma receita, peguei uma receita na internet, do fulano de tal, cara, que peixe, é isso que a gente precisa fazer, precisa ser mais generoso, isso não tem tempo e nem idade, sabe assim, o Tiago falou que eu sou bonzinho, eu não sou bonzinho, não, eu sou só uma pessoa, eu já fui uma pessoa muito pior, eu melhorei, eu acho que eu melhorei um pouco agora, sabe, rapidinho, mas é isso, todo mundo que está aqui, por favor, coloquem seus crachás aqui dentro, que eu vou sortear quatro camisetas, da OPPO para vocês, vou cortar rapidinho, que daqui a pouco a gente vai ter que terminar, mas a gente continua daí, eu descobri quem vai entrar depois, é a Cristiana, ele me rouba um tempinho dela, depois ainda, eu coloquei aqui a página da OPPO, a OPPO é um celular nosso, que nós estamos trazendo para a América Latina inteira, é um celular chinês, que ganhou, ganhou, ele derrubou o iPhone na China, e na Ásia praticamente está derrubando, eu tenho o meu aqui, nossos amigos aqui tem, amanhã talvez vai acontecer, um sorteio de um OPPO, vai depender, do meu marketing ali, depois a gente vai conversar, mas vocês estão vendo esse scooter aqui, scooter, hoverboard, é o seguinte, vocês vão ter que me convencer, porque que eu tenho que dar ele de presente para vocês, até amanhã, às duas horas da tarde, até as duas da tarde, marcando, sempre que vocês forem inscrever, vocês têm que marcar, a OPPO latino, facebook.com.br, OPPO latino, e a hashtag, hashtag, OPPO, na campus, tá, e uma, nós vamos, vai ter dois graus de avaliação, nós vamos avaliar, o melhor convencimento, e o que tiver mais compartilhamento, nós vamos fazer uma balança, entre os dois, talvez pode ser um presente para os dois, vai depender, dá o convencimento, vai depender daí dos jurados, que eu vou deixar isso ali para o diretor comercial de marketing resolver, mas a gente vai fazer isso, mas nós vamos sortear quatro camisetas agora, quatro ou mais? Dez camisetas? Dez camisetas então, tá bom? Gente, eu quero agradecer vocês, desculpa a gente ter atrasado para vir, tudo, eu não sei o que é o próximo palestrante, que vai assumir aqui, já tá aí, o próximo palestrante, se você quiser se preparar, nossos contatos estão aqui, mas a gente vai estar andando aqui, a gente vai fazer rapidinho o sorteio, enquanto você se prepara, beleza, meu irmão? Não, se você quiser se preparar, fica à vontade, a gente pode assumir o palco, Obrigado então irmão, desculpa que eu atrasei para vir mesmo, tá? Gente, então vamos lá, vamos fazer esse sorteio rapidinho, ó, pulei, é só forte, eu fiquei com medo. Eu vou pedir o Alberto aqui, amanhã eu vou começar com o Alberto daqui a pouco, vou ver qual palestrante vai estar aqui amanhã, para a gente fazer o sorteio das passagens, mas de imediato, eu vou dar uma passagem para o Alberto, para ir para Foz do Iguaçu. Você vai para Foz do Iguaçu? Já caiu, porque assim, isso é uma coisa legal, porque assim, chama-se prestar o serviço sem bronca nenhuma, faz de boa, sabe assim, olha, está aí, ó. E uma pergunta, você ganha para estar aqui? Ganho. Muito não, não ganha pouco, um pouco. você é voluntário, não adianta falar que você ganha não, o que você ganha é para você se manter aqui, ajuda de custos, então você não ganha, você é voluntário. Você vai de Brasília para Foz, em Foz, vai voltar com a limousine, na multichop para te pegar, no bom sentido, não fica empolgado não. você passa para os dados. Ó, nossos e-mails estão ali, depois a gente passa melhor para vocês. Vamos sortear o primeiro aqui. Lennox. Quem que é o? Lennox. Falei certo? Então tá, pega a camiseta ali com o Maciel. Maciel, entrega? Eu preciso que alguém entrega, eu vou continuar no sorteio para não demorar. Maciel, entrega? Lennox, ele aqui, entrega para ele, já faz a foto. Vamos lá, o próximo, rapidinho, vamos lá. Daniel Braga. Beleza, então. Daniel Braga. A imprensa, o Ademar, cadê o Ademar? Ademar? Depois vê o tamanho, a gente resolve o problema de tamanho, se não servir, tudo, só para a gente liberar o palco logo aqui, para o nosso amigo poder assumir. Vamos lá, agora, o Renê. Laís Aguiar. O Neto. Alexandre, cadê o Aravé? Letícia? Cadê a Letícia? Eu sou eu mesmo. Eu não vi, mas é que eu conheço ela. É para não errar o sobrenome dela, eu prefiro não falar. Ano passado, o primo dela ganhou o drone, e foi no sorteio, igual que eu estou fazendo aqui. Estou mentindo? Você não ganhou o drone ano passado? O André? Foglia, é isso? Desculpa. Olha, tem câmera bonita, olha a câmera na zona dele. A gente está fazendo as fotos com o celular OPPO, tá? O Rodrigo Azevedo, é a última, né? Acabou. Amanhã tem mais, tá? A gente só vai sortear. e nós vamos estar, nós vamos estar durante o evento, e eu quero que, quem tiver a curiosidade, a gente quer apresentar para vocês o OPPO, para vocês entenderem que celular que é esse daqui. O celular mais fraco nosso, é octa-core, com 2 gigas de RAM. É um celular simples básico. Quem quiser, a gente vai estar na bancada, e vai apresentar para vocês. Podem pegar os seus crachados ali, e obrigado, gente. Obrigado, gente. Fernando Pérez. Obrigado. 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 Obrigado.